A Viva Pharma Farmácias está com um novo espaço em Veranópolis, muito mais amplo e moderno e bem próximo do antigo espaço. Vamos conhecer um pouco. Eu sou a Eliane Grande, sou farmacêutica, sócia proprietária da Viva Pharma Veranópolis e estou aqui para convidar vocês para virem conhecer o nosso espaço. Quando nós pensamos, nós sabíamos que tínhamos que nos mudar. Aí, quando nós pensamos no que nós faríamos, nós pensamos em fazer algo diferente para agradar e para aconchegar melhor os nossos clientes. Para isso, nós investimos numa estrutura melhor, numa estrutura mais moderna. Então, nós pensamos também sempre visando a saúde dos nossos clientes. Então, nós pensamos na sala de serviços farmacêuticos. Pensando na sala de serviços farmacêuticos, nós trouxemos mais dois farmacêuticos para melhor atender, além das duas farmacêuticas que já vinham trabalhando conosco. Então, hoje nós temos farmacêutico para atender todo o horário de funcionamento das farmácias. Esse nosso novo espaço, ele está localizado muito próximo do antigo endereço, tá? O pessoal de Veranópolis já conhece, ele fica em frente à Igreja Matriz, em frente à Caixa Econômica Federal, onde eram as antigas instalações da loja Generale. Tá? O número é na Avenida Oswaldo Aranha, no número 887. Nosso horário de atendimento, então. Nós vamos abrir a farmácia às 7 horas da manhã, não vamos fechar ao meio-dia e vamos encerrar o expediente às 23 horas, às 11 horas da noite. Isso de segunda a sábado. Aos domingos também, nós vamos abrir a farmácia, no horário das 8h ao meio-dia e das 15h às 20 horas. Telefones para contato, então. 3441-7979, 3441-8502. Nós temos também Instagram, Facebook e podem nos chamar no WhatsApp. Nós disponibilizamos também o nosso serviço de teleentrega, tá? Que pode ser solicitado pelos telefones que eu já citei anteriormente. Se quiser chamar nas redes sociais também, pode chamar para pedir teleentrega, porque também a gente entende que muitas pessoas não podem sair de casa ou não conseguem sair de casa naquele momento que precisa da medicação ou de algum produto específico. Então é só ligar, é só chamar, que nós disponibilizamos o serviço de teleentrega também. Anauguração, brinde, sorteio é o que não poderia faltar. Então como que nós estamos trabalhando? São três dias da inauguração, né? Então quinta, sexta e sábado, para todo mundo poder aproveitar. Todas as pessoas que comprarem conosco vão ganhar um brindezinho, então é só passar aqui para fazer suas compras e ganhar o brinde. Para algumas compras de alguns itens, nós vamos então dar um cupom para concorrer a alguns prêmios, né? Como vocês podem perceber, tem cestas, motocicleta elétrica. Nós temos vários outros prêmios também, tá? As nossas promoções. Nós temos vários produtos em promoções. Para cada dia de inauguração, vão ter produtos diferentes na promoção. Por isso que assim, ah, eu fui na quinta-feira. Não tem problema, vai na sexta que vai ter promoção diferente. Eu fui na sexta, vai no sábado também que vão ter outras promoções. Então vale a pena, inclusive, aproveitar todos os dias. Tudo que nós fizemos aqui foi pensando no cliente, foi pensando na nossa equipe, que se dedica todos os dias também. Deu muito trabalho, mas ficou muito bonito e isso é muito gratificante para nós e os nossos clientes também estão gostando. Então é para isso que a gente trabalha. É para agradar o cliente, é para trazer mais saúde e mais benefícios para toda a população, né? Fica aqui o nosso convite para vocês darem uma passadinha aqui, conferirem, né, o que tem de promoção, o que tem de produto. Tem um leque muito grande de produtos, não só de medicamentos, de perfumaria. A questão da esmaltação, dos esmaltes. Falando em esmaltação, na segunda-feira, sigam nas redes sociais que na segunda-feira nós vamos ter uma promoção sobre esmalte. Isso, um, só para a mulher, só para a mulher. Homem que quiser esmalte não vai ter. Como na terça-feira é dia da mulher, né? Então nós vamos ter uma promoção bem legal para as mulheres. Fiquem atentas também, tá? E seria isso, venham nos conhecer quando vocês precisarem. Não só para comprar, para tirar dúvidas sobre saúde. Essas nossas contratações, pensando em trazer esses profissionais, inclusive de fora do estado, é justamente para isso. É justamente pensando em agregar a saúde. Então nós temos os farmacêuticos disponíveis. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a medicamento, nos procurem, nos liguem, nos chamem nas redes sociais. Hoje em dia a gente tem muito recurso. A gente não pode usar uma medicação de forma errada. A gente não pode, na dúvida, talvez interromper um tratamento. Ou esse tipo de situação. Nós temos todo esse suporte. Basta vocês passarem aqui e nos procurarem. A gente não pode usar um tratamento. Obrigado.